Neste domingo, dia 16, foi realizado o primeiro passeio ciclístico e tour da linguiça aqui na Fazenda Bela Manhã. Mais de 700 pessoas inscritas e você acompanha tudo agora, aqui no Mais Bragança. O Jornal Mais Bragança tem registrado diversos conteúdos de entretenimento, ainda mais quando surge uma oportunidade de cobrir uma pedalada. Cerca de 800 ciclistas de diversas regiões do estado de São Paulo participaram do primeiro passeio ciclístico e o tour da linguiça realizado em Bragança Paulista no último domingo, dia 16. Eu quero parabenizar toda a equipe, na pessoa da Vanderlei, as pessoas que estiveram aqui hoje conosco, né? Mais de 800 pessoas participando desse passeio ciclístico, vou só ter que dar parabéns a todos os ciclistas e ter que ter pessoas com a família, crianças, pessoas mais adultas, então isso é muito bonito, né? Uma prova como essa sempre exige muito dos atletas, ainda mais com as dificuldades encontradas nas categorias pró e esporte, com trechos de muita subida e bem íngremes. Foi muito bom, foi muito gostoso e ajuda, né? É um percurso bem tranquilo, bem gostoso e as mulheres estão firmes, gente, está maravilhoso. Muito bom, muito gostoso, principalmente pelo incentivo ao pedal, né? Porque tem muita gente aqui que já anda, que está acostumada e muita gente nova. Isso que é importante, é trazer cada vez mais atletas. Nossa, foi incrível. Para quem não pedala, eu incentivo a vir pedalar, que o passeio é top, foi incrível mesmo. É um passeio que dá para curtir demais, paisagem, subida, descida e foi top. Percurso para fazer com a família, já a galera que é mais forte, gosta de fazer também, uma coisa mais desafiadora tem também. Não tem competição, não tem nada, é bem amigo mesmo, né? Um ajudando o outro, um acompanhando o outro ali, é maravilhoso desses eventos, né? Muitos atletas consideraram o pedal difícil e intenso, mas aproveitaram o passeio e foram até o fim. Acordar cedo, pegar sua bike e ir para o meio do mato pedalar é algo fantástico para o corpo, alma, coração. A gente lida como bike terapia mesmo, né? Então, para a gente é muito bom a bike, a gente não consegue ficar sem, né? Eu acho que todo mundo que está aqui pensa semelhante, né? A Bragança estava precisando disso, né? Vários ciclistas aí participando, veio de várias regiões. É um café muito bem organizado, tudo bem sinalizado, está de parabéns. Os atletas que participaram do Tour da Linguiça, além de praticarem o esporte e cuidarem da saúde, aproveitaram para fazer novas amizades e trocar boas experiências. Eu sou a prova viva que a bike é uma transformação, né? Eu acho que algumas pessoas já me conhecem, eu era bem cheinha, emagreci 100 quilos, tive depressão, tive ansiedade e a bike foi onde eu me encontrei e hoje eu sou a pessoa que eu sou por causa dela. Então, assim, ela agrega muito na vida, na cidade, população, enfim, é isso. Para finalizar, o amor também esteve presente neste evento. Foram arrecadados mais de 800 quilos de alimentos e foram destinados para o projeto social Pesgadores de Cristo. A união da solidariedade consegue fazer a diferença. Esses alimentos aí vão fazer com que muitas famílias saiam da necessidade da fome. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Para finalizar, o amor também está sendo um bom. Tchau, tchau.